Salve, bebês, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. 1, 2, 3, funk! Minha casa é de frente pra rua, então não tem como ter silêncio. Então eu vou mostrar pra vocês hoje umas comprinhas que eu fiz de material pra loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios, miçangas, enfim. E eu vou mostrar o valor mais ou menos de tudo que eu lembrar, né? Porque eu não lembro o valor de tudo com a exatidão. Porém, o que eu lembrar eu vou colocando na tela. E eu comprei pela Shopee porque a gente tá em lockdown, então só tá abrindo as lojas em Salvador que tem serviço essencial. E na minha cidade, se meus filhos não tem, então eu tenho que ir pra Salvador e tá tudo fechado. Eu tinha que me virar como eu pude, né? Então eu comprei pela Shopee, algumas coisas valeriam bem a pena. Então vou mostrar hoje pra vocês tudo que eu comprei. Tem algumas coisas que não foram na Shopee, algumas coisas eu comprei hoje que estavam em falta, já que tava acabando aqui na loja. E eu já adiantei, já comprei. Hoje eu fui na rua, no centro, e comprei esse negócio aqui de ofício. Porque eu faço os recadinhos à mão e acabou. Eu fiz uns 30, 35, 40, não lembro. E já acabou, então eu tive que comprar mais. Comprei também dois pacotes de bala, que eu dei de brinde, uma balinha junto com o pedido. Só que aí eu comprei dois, porque sempre acaba. E eu comprei dessa, eu tinha comprado daquelas de morango, dessas aqui. Dessas aqui, tá vendo? De moranguinho. Porém, eu não achei mais dela. Eu achei ela tão bonitinha, mas eu não achei. Eu comprei dessa daqui. Comprei dois pacotes lá pra alinhantar. Um pouquinho mais. A balinha foi quanto? Os dois... Cada bala foi R$3,00, gente. Cada pacote desse foi R$3,00. Achei que valeu super a pena. Vou comprar essa canetinha aqui, porque eu amo essa caneta pra escrever os recadinhos. Porque ela tem uma pontinha muito legal. A ponta dela é super fina e fica legal. Pra escrever os recadinhos. Vou colocando tudo aqui em cima. Aí, quando foi no dia... Semana retrasada. Enfim, vou postar esse vídeo na mesma semana que eu tô gravando. Mas foi na semana retrasada. Eu comprei algumas coisas na Shope. Demorou uns 5 dias pra chegar. Vou mostrar pra vocês. Não veio nessas embalagens. Eu que botei. Veio cada um aí no saquinho. Eu não vou lembrar o valor. Eu comprei essas miçangas aqui, ó. Veio saquinhos separados. Essas miçangas são de 6mm. Que é pra fazer as pulseirinhas da minha loja. Tinha acabado. Tava sem nenhuma. Nenhuma cor. Aí eu comprei. Comprei mais dessas cores aqui também. Não vai dar pra mostrar tudo. E letrinha. Que tinha acabado. Inclusive, eu peguei essas letrinhas aqui novas. Ó. Elas são assim, ó. Pra fazer colar. É dessa aqui que eu tô usando. Pronto. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Quando foi... Sexta-feira passada. Nesse mesmo dia que eu pedi. Eu fiz um pedido de cento e pouco. E outro de quarenta e pouco. O de cento e pouco. É... Não. O de quarenta e pouco. Não chegou. A Shopee dá um prazo de 3 dias pro vendedor enviar o pedido. E quando esse vendedor não envia no prazo de 3 dias. Ele automaticamente cancela o pedido. E nos devolve dinheiro. O que aconteceu comigo. Foi isso. Aí eu peguei o dinheiro de volta. Só que aí como o vendedor não tinha me dado essa situação. Nem de nada. E... Aí eu falei. Rapaz, acho que eu não vou comprar. Aí me devolveu o dinheiro de volta. Só que aí. Eu acabei desistindo daquilo que eu ia comprar. Porque não tinha mais as cores. No caso o pedido que foi sendo cancelado. Eu fui pedir de novo. Só que não tinha as cores que eu queria. Aí eu falei. Ah, então deixa quieto. Vou comprar outra coisa. Acabei comprando outra coisa. Acabei comprando o quê? Outras coisas que ainda vão chegar. Aí eu tá certo. Desisti da compra. E fui comprar outra coisa. Aí quando foi hoje. Hoje é dia 22 de março. Eu tô vendo correios me chamando. Quando eu vejo pedido da Shopee. Só que aí eu falei. Hoje é tão rápido. Outras letrinhas que eu comprei. Tão rápido. O pedido sexta-feira já chegou. E hoje no caso é segunda. Já chegou. Não. Não tem como não. Aí quando eu abri. Tinha sido o quê? As miçanguinhas do pedido que a Shopee cancelou. Isso mesmo, gente. Me reembolsou. E o pedido chegou. Eu fiquei tipo. Meu Deus. O que é que eu faço? Peraí que eu mostro pra vocês. Só que aí o que é que eu vou fazer? Como o vendedor só recebe depois que eu confirmo que a compra chega na minha casa. Ele nunca vai receber esse dinheiro. Porque voltou pra mim. E a compra foi cancelada. Ou seja, eu não tenho mais vínculo nenhum com ele. Só que é assim, gente. Vai da nossa consciência. Se a gente quer dar o dinheiro a ele ou não. Eu jamais ia conseguir dormir de noite se eu ficasse com o produto sem dar o dinheiro ao vendedor. Até porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Eu sei que tem gente que faz isso, mas sem noção. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o vendedor. Ele ainda não me respondeu. Mas assim, quem não me respondeu? Eu vou pedir o pix dele. E vou enviar o valor. Ah, mas você acabou gastando dinheiro de reembolso com outras coisas. Aí o problema é dele e tal. Não, gente, pelo amor de Deus, em momento nenhum. Tipo, se isso acontecesse comigo, eu nem ia gostar. Então, o que eu fiz? O que eu vou fazer? Eu vou devolver o dinheiro pra... Vou pagar pelos produtos que chegou normalmente. E pedir as outras coisas vai chegar também. Glória a Deus. Ainda bem que eu não comprei de novo a mesma coisa. Comprei coisas diferentes. Glória a Deus por isso. E ele me enviou, gente. Tudo certinho. Sabe? E assim, a tensão que ele teve De me enviar o produto, mesmo assim. Mesmo depois de eu receber o reembolso. Que ele já sabia que eu recebi o reembolso. Que eu falei com ele. Olha, aí fui reembolsado e tal. Tipo assim, mesmo assim ele me enviou o produto. Ou seja, eu corri o risco de eu pagar ele ou não. Então, tipo assim. Só mostra aqui. Ele foi uma boa pessoa. Ó. Esses fiozinhos aqui de seda. Fio de cetim, fio de seda. Eu não sei o nome. Ele enviou tudo bem embaladinho, gente. Ó. Tudo empacotadinho. Com ziplock. Tudo certinho. Ó. As miçanguinhas. Chegou bem embaladinha. Tudo certinho. Dentro da caixinha. Comprei várias cores. Dessas miçanguinhas aqui. Achei de 4 milímetros. Se eu não me engano. Comprei repetido algumas cores. Porque, ó. Tudo embaladinho, gente. Certinho. Tudo embalado certo. O pedido foi de 40 e 45. Tipo, cara. Eu fiquei assim. Porque, meu Deus. Ele confiou em me enviar. Correndo risco de eu pagar ou não. Entendeu? Aí, óbvio, que eu vou pagar, gente. Só tô gravando esse vídeo assim mais. Pra mostrar por quê. Pode acontecer com vocês. E é isso, gente. Vai ser do seu coração. Entendeu? O certo é você pagar. Óbvio. Ó. As cores de miçanga. Eu comprei o total. Vou mostrar detalhada. Comprei. Eu acho que vem 3 metros aqui dentro. Deixa eu ver. 3 metros. 3 metros desse vermelho aqui, ó. Lindíssimo. Belíssimo. Lilazinho. Essa cor aqui, que é tipo um caramelo. E esse rosa bebê. Não tinha mais preto. Comprei 3 metros de cada. Aí é a miçanguinha. Eu comprei nessa cor aqui. Rosa. Pink. Rosa chiclete. Rosa neon. Não sei. Comprei azul bebê. E azul royal. Dois tons de azul. Laranja. Vermelho. Vermelhinha. Verde limão. Acho que é verde limão. Ou verde abacate. Não sei. E verde água. Amarelo. Dois pacotes de preto. E três pacotes de branco. Minha cabeça eram dois brancos só. Gente, eu ainda não tenho aquelas caixas organizadoras. Aí eu providenciei isso aqui. Que veio o bombom dentro. Deixa eu colocar isso dentro. Aí minha mãe deu a ideia de colocar aqui. Aí. Comprei essas aqui, ó. Que tá super em alta agora. Pra fazer colar. Essas pretas aqui eu já tinha. Só que tem pouquíssimas letras. A maioria tá tudo repetida. São letras que nem saem muito. Não tem mais E. Não tem A. Não tem C. Então eu comprei. Não achei mais dessa. Comprei da redonda. Comprei esse. Comprei dois pacotes. Então eu comprei um pacote desse aqui colorido. Pra fazer pulseirinha. Esse entre meio aqui já tinha. Deixa eu ver o que mais. Esses aqui também já tinham. Esse aqui eu comprei. Esse, esse. Esse aqui também eu já tinha. Eu comprei esses três aqui. Aí comprei também essas cores aqui, ó. Vermelho. Laranja, neon. Amarelo, verde. Azul, azul. Essa aqui eu já tinha. Só comprei essa lilásinha. E é isso, gente. Acho que foi só isso. Que eu comprei. Se eu for... Se eu for aí. Que eu C where... Se eu for aí. Te eu? Se eu for... Se eu for...